E aí? Pergunta é, quem é que gosta de guitarra bonita? Bonita, linda, maravilhosa. Tá aqui, PRS, SE, toureiro! Paulo Roberto Souza, Sergipe, signo de touro, já falaram, Paulo noventa essa guitarra, é muita coincidência. Realmente. Eu sempre quis ter essa guitarra. No passado, quando eu comprei a Cort M600. Como eu não tinha dinheiro, comprei a Cort mesmo, tava mais fácil, né? Essa guitarra aqui, ela tem um tampo maravilhoso, né? Esse flame de maple, né? Em duas partes e tal. Corpa Imogno, tem esse tampo aqui em maple, né? Com esse verninho em cima pra dar essa embelezada, né? Não vamos mentir sobre isso, não é um flame de maple real. É uma camada de maple aqui, com esse verninho em cima pra dar o desenho, né? Isso aí é normal nas guitarras coreanas. A escala em ébano, não tem marcação. Tem os inlays, então você não precisa se preocupar muito. No começo você se bate um pouco, mas depois normal, de boa, certo? Isso é bem bacana. A escala é linda, cara. A escala em ébano. Além de ser bonita, ela tem a presença daqueles agudos característicos nas escalas que você pega de maple. E tem a maciez e a veludez das guitarras que tem a escala em rosewood. Então você tem meio que assim, o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, ok? O redstock clássico, né? Da PRS, um pouquinho mais agressivo, né? Afinal, na guitarra pra tocar metal. Floyd Rose original, não é a versão special, que é coreana, é a versão já top dos caras, né? Então, aponte. Dispensa comentários. É o Floyd Rose original, cara. Tem o que falar. Com um nome pra tone e um nome pra volume. Ele tá até meio durinho, porque você precisa... Porque a guitarra precisa ser usada, né? Ela tá zero, meu. Praticamente foram feitos três acordes na guitarra. Que mentira, já fiz todos. Todos não, né? Já fiz o la, o dó, o ré, o bi. Todos não, porque são infinitos. Aqui na parte de trás você tem o compartimento da bateria. O compartimento onde fica a fiação toda lá da ligação dos MGs, né? Do tone, não sei o que, a chave seletora. Bem organizado, por sinal, não vou abrir agora, porque eu tô com preguiça. A parte aqui de trás, eu tenho uma capinha, mas eu tirei, porque geralmente eu tiro. Porque é mais style, né, meu? Não é porque é ficar mais fácil, né? Porque eu gosto de tirar mesmo. Desde que eu tive minha primeira guitarra, eu vi lá um cara... Eu acho que era o Dave Murray, ele tirava. Eu falei, vou tirar também. E é isso aí. Não é por facilidade, não é. Por estilo mesmo. Mas eu tenho a capinha e tá bem novinha e tal. Aqui tem os dizeres da PRS. Tá a racha da própria PRS, que são excelentes. Eu testei ela sem estar travada. Tem umas alavancadas bem brutas mesmo. E não desafinou, cara. Não desafinou, continuou afinada. Paulo, o café vai? Não, o café não vai, cara. O café, infelizmente, não tem como ir. E o case também não vai. Certo? A gente mandando um bag aí e tal. Bonitão. Bem embalado, como sempre. E isso se eu não decidir ficar com essa guitarra aqui, porque realmente tô balançado com ela. Pô, Paulo, você tem que falar isso. Não, mentira. Eu só falei isso com a Charve e com essa daqui agora. São guitarras que eu realmente gostei demais. Tô usando, cara. Não vou mentir. Essa aqui eu uso um pouco menos. Uso mais em casa e tal. Gosto de tocar com ela. Já levei pra alguns ensaios. Talvez vai levar pra algum show aí. Que vai rolar em breve. Aí eu acho que eu vou dar uma levada nela. Pra deixar de backup pra qualquer coisa que isso aconteça. E até pra dar uma embelezada lá no palco. E é isso aí. A alavanca dela é cromada e tal. Não tem muito o que falar. Uma PRS, meu. Na boa. Guitarrão, cara. Quem levar isso aqui, enquanto eu tiver meio maluco, né? Vai ficar muito feliz, porque é uma guitarra excelente. Vou dar uma geral nela aqui, ó. Pra vocês verem. Zerada, viu? Não tem risco, não tem nada, né? Enfim, ó. Você pode ver que tá refletindo aqui. Reflete mais que o meu espelho, cara. Então é isso aí. Valeu. Até mais. E... Falou.